Estamos no Karatê com Café e hoje vamos falar sobre o campeonato europeu de Karatê de Porek na Croácia. E vamos para as categorias do Catar Feminino. Eu sou o José Maria e esta pequena aqui do meu lado é a pequena Beatriz... Beatriz? É claro que vocês me conhecem, né? Beatriz Prisma é a nossa pequena aqui no Karatê com Café. Então vamos para as meninas do Catar, do campeonato europeu em Porek na Croácia. E as nossas fortes candidatas serão... A Beatriz está dizendo o que é música. Vamos botar um fundinho do Karatê com Café aí. Vamos lá! Temos Isidora Boravkanin da Bosnia e Herzegovina. Viviana Botaro, Itália, de Lara Bozão, Turquia, Camila Brasikowska, Polônia. Pundacelo, Áustria, Patrícia Esparteiro, Portugal, Alexandra Ferati, França. Maria Furze... Temos a... Pulex Ninja Jovanowska, da Macedônia do Norte. Jasmine Jutner, Germânia. Temos Sara Malczek, da Croácia. Bess Manti, da Finlândia. Melinda Mark, da Suíça. Verônica Miskova, da República Tcheca. Bojana Mladezic, da Sérvia. Nathalie Payne, da Inglaterra. Bicerka Radolovic, de Montenegro. Neda Rezei, Azerbaijão. Sandra Sanches, Espanha. Verônica Chala, Kosovo. Ana Cherbina, da Rússia. Maza Simonik, Eslovênia. Aileen Springer, Leishenstein. Laura Sterk, Hungria. Isabela Tran, Suécia. Mihaela Turku, Romênia. Jana Vanu Sanikova, Eslováquia. Samantha Van, da Holanda. Cristina Vienic, Ucrânia. E Georgia Chenow, da Grécia. Então, essas são as meninas do Catar, que estarão no Campeonato Europeu de Karatê, em Porac, na Croácia. Vamos para os meninos do Catar. E temos Argent Berjani, de Kosovo. Matia Busato, Itália. Jorge Caeiros, Portugal. E Aroslav Fedorov, Ucrânia. Alexei Garstia, da República Moldova. Razvan Guta, Romênia. Roman Heidarov, Azerbaijão. Panajotis Capsalis, Grécia. Jonathan Maruani, França. Leonardo Matei, São Marino. Kirillis Membu, Latvia. Vladimir Mijak, Montenegro. Mikhail Mkhitaryan, Armênia. Botonag, Hungria. Alexander Nedelkovski, Macedônia do Norte. Antônio Pagliarulo. Antônio Pagliarulo. Leishanstein. Hugo Demian Hugo Quinteiro, da Espanha. Matija. Matija Relique, da Croácia. Merman Arzaev, da Rússia. Isla Smoguner, da Alemanha. Alisofuoglu, Turquia. Riksonema, Holanda. Briones Sotirios, Cíprios. Andrija Stankovic, Sérvia. Nezgeriza, Eslovênia. Jordan Sfranek, da Escócia. Maximilian Szkowski, da Polônia. Pavel Zolar, da Eslováquia. Matheu Tamborlani, da República Tcheca. Keitro, da Suécia. Yuki Ujihara, da Suíça. Patrick Valleck, da Áustria. Sinaid Veladzic, da Bosnia-Herzegovina. Saku Vertanen, da Finlândia. E Duvidas e Mantas, da Lituânia. Então, esses são os atletas do Catar masculino que estarão no Campeonato Europeu de Karatê em Porac, na Croácia. Então, é isso. Essas são as novidades. Aquela ali é a pequena Beatriz Prisma. Eu sou José Maria e você está no Karatê com Café. E voltamos logo mais, ou daqui um pouco mais. Não se sabe direito quando. E muito obrigado. E não esqueça, inscreva-se, compartilhe. E faça parte do Karatê com Café. Um abraço e até a próxima! Tchau, 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 tchau.